Cheguei, é BSA, já tá aqui, já tá numa confusão, cheguei atrasada e tô tentando aqui, ó, lá no fundo tem, ó, lançamento em Beleze e tá rolando coisa no palco e tá, a gente encontrou, perdi a Lu, peraí que eu vou achar a Lu, cadê a Lu? Perdi a Lu, aonde que eu vou parar, peraí que eu vou achar ela, acabou que eu vou. Lindo, maravilhosa, tá em todas, tá em todas. As empresas, as patrocinadoras, eles trouxeram bastante, na verdade, no momento, então, muito bom. Olha a história, eu quero ficar com saudade de que vai... Olha que a gente tá aqui! Música 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 Fala da sua emoção para os meus seguidores. Fala da sua emoção para os meus seguidores. Agora será muito importante. Fala para o pessoal o nome do canal. O meu canal é Jumatica. O meu canal é Jumatica. Fala da sua emoção. 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 Fala da sua emoção.